O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do par Faz um favor, vem relaxa e me estiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Pra todas as novinhas safadas, aqui na mente vem maldade Sentar na pica, na pica, tu senta Vai sentando, vai sentando, vai sentando por contato Senta, ó, senta, vai sentando por contato Senta, senta, vai sentando por contato Ela tem dezessete e descenta de contato Sentar na pica, na pica, tu senta Com volta, senta, vai sentando por contato Com volta, com volta, com volta, com volta Com volta, com volta, com volta O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do par Faz um favor, vem relaxa e mexica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Pra todas as novinhas safadas, aqui na mente vem maldade Sentar na pica, na pica, tu senta Vai sentando, vai sentando, vai sentando por contato Senta, ó, senta, vai sentando por contato Senta, senta, vai sentando por contato Ela tem dezessete e descenta de contato Sentar na pica, na pica, tu senta Com volta, sentar na pica, na pica, tu senta Com volta, com volta, com volta, com volta Olha que coisa, o mais bravo do Youtube Olha que coisa, o mais bravo do Youtube